Gente, eu tô toda me tremendo. Tô dentro do meu banheiro e eu tô falando baixo porque é o seguinte, eu tinha um teste de gravidez que eu fiz uma vez, que vem dois na caixinha e deu negativo. E aí eu tinha um outro. E aí eu fiquei esperando a minha menstruação descer. Hoje já tem mais ou menos uns sete dias que ela não desceu e eu resolvi fazer. E aí só não me ainda gostar inglês, porque eu não sabia bom de ir, se tava ou se não tava. Tá que eu tô me tremendo ainda. Se tivesse o note, é que não tava. Mas tá... é o nome em inglês. Pregnante. Eu não sei nem o que se fala assim. Escondi e vou atrasar de alguma coisa pra ver como é que vai ser a surpresa. Ai. E eu comecei a achar que tava e aí eu comecei a ficar nervosa. Aí eu mandei o teste pro meu médico. E aí ele mandou assim ó, parabéns. E um pintinho saindo do ovo. Você tá gravida? Comecei a me tremer todinha. Eu guardei o teste pra não contar nada pro cacá. Ele tá ansioso também. Ele queria muito ser pai de novo. O Enrique queria muito irmãozinho ou uma irmã. Já estamos nervosas e estamos aqui imaginando o que é que nós vamos fazer pra armar a surpresa pra contar. Eu sei que a minha mãe ela é a favor, mas ao mesmo tempo não é. Porque ela vai dar trabalho, não sei o que. Aquela coisa de mãe que vocês já conhecem. Tão passando. Aí meu irmão tá aqui também. eu vou armar de sair na rua pra gente criar alguma coisa pra dar notícia pra eles hoje. Porque eu estou grávida. Vem com a gente. Gente, vim aqui no shopping. Olha aqui, a gente colocou o nome de uma loja aqui, lá do Ceará. Fizemos um presente. Colocamos uma roupinha de bebê e vamos falar com esse cartãozinho aqui pra ele. Vamos ver qual vai ser a reação dele. e vamos lá. E aí Eu tenho um aqui E aí 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Deus é! É a briga! Ninguém sabe! Que amor! Que amor! Que amor! Eu acho que é o E. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu amo! Meu Deus! O meu Deus! Que fico! Que fico! Oh meu Deus, conta por aí Não, mentira Não pode contar por aí Oh meu Deus Eu com cachorrido Outro golaço É gol, é gol É gol, é gol É gol, é gol É gol, é gol Vamos errar, vamos errar Vamos errar, vamos errar Vamos errar, vamos errar Vamos errar Vamos errar Conta por errar agora, vai Simone É, Mara, aí você pode mais errar Ah, grande coisa A gente chegou, viu É você que está querendo me derrubar É a bomba um paro e o bobo que der, viu Deixa eu te contar uma coisa Olha, presta atenção Isso é helicóptero Presta atenção O que é isso? O que é isso? Seguinte, fica aqui Agora mamãe, a gente pode ter uma irmã Eeey Eeey Misericordia de Deus Então eu não tiver que ver Acho que não vai Oh, meu Deus Ok, ó Mamãe está esperando mais música aqui, ó Eu abri essa caixa e eu venho estar aqui Eu disse assim Mas isso aqui é pra limpar o quê? Ela tá rola, ainda vai ficar curinha Parabéns, vai ser papai de novo. Como é que eu sei que deu positivo aqui? Aleluia. Eu sabia que eu tinha que emplacar um pouco. Eu sabia que eu tinha que emplacar um pouco mais. Valeu galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu que invadi aqui o canal da Simone. Só para vocês verem o quanto foi especial esse momento. E a gente vai fazer uma série de acompanhamentos. De todas as fases da gravidez. Simone vai compartilhar bastante sobre todo o processo. O que é que faz bem, o que é que faz mal a ela. E vocês vão acompanhar aqui com muito amor e com muito amor. Também aqui no canal dela. Tá bom? Se inscreve, não deixe de se inscrever no canal dela. Curte aí, dá o like, deixe seu comentário. Ative o sininho das notificações aí. Para você poder receber todos os vídeos. E vão acompanhando porque a nossa casa, a nossa vida também é de vocês. Beijo, tchau.